Só porque ele me mata o seu robô de pé da civilação, não pode não Palavra de general se tira Deixa pra lá pra rolar o títio já não Pois hoje Deus tem um motivo ideal De que o povo gosta um pouco e se venene Na bunda da contratação, não pode não Quando liga de amor e um milho de mim Não esquece o mundo Se presta a montaça, te tira um trinho, pra mim Não volta de voar Quando liga de amor e um milho de mim Não se entrega pra mim, parece que o povo gosta um pouco Quando liga de amor e um milho de mim Não volta de voar Quando liga de amor e um milho de mim Não esquece o mundo Se faz a montaça, te tira um trinho, pra mim Não volta de voar Quando liga de amor e um milho de mim Não volta de voar Quando liga de amor e um milho de mim Não volta de voar Não volta de voar Não volta de voar Deus faz a montaça, não mora E se lembra de quando fez o tempo só passava na rede de madeira E quando pelo mar a vida caminhava com o nosso amor no colo E o agressão dele ainda e com o compromisso e você é mulher guerreira A sua partida, a nossa almoçada, eu lembro que o nosso passado está deixando o meu lado E se tornaram os demônios da sua tentação E se pensava, feia o pônus e ostentação A traição do que encontram se roubou de vacilação Não vale não Palavras do general se deu Deixa pra lá, mas vai rodar o dia de a mão Pois hoje Deus nos permitiu e deu teu amor Tem que ir com o mundo nosso pouco, se venene na bunda da proclamação Vamos brincar de a cozinha, o rio, o rio, o rio Esquece o rio, o rio Traça, 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 titi, pra você e pra mim E não volta a pessoa Nós acertamos a letra, a partida, a prefeita, dá meu macapu Quando se entrega pra mim, parece não ter vigor e o tempo voar Vamos brincar de a cozinha, o rio, o rio, o rio, o rio Esquece o rio Traça, 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 titi, pra você e pra mim E não volta a pessoa Vamos brincar de a cozinha, o rio, o rio, a partida, a prefeita, dá meu macapu Quando se entrega pra mim, parece não ter vigor e o tempo voar Vamos brincar de a cozinha, o rio, o rio, a partida, a pôr Quando se entrega para mim, parece não ter vigor e o tempo voar A CIDADE NOVA